Música Neste 12º domingo do tempo comum, nós temos o Evangelho de Mateus capítulo 10, versos 26 a 33. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. O que eu digo às escuras, digam à luz do dia. Não tenham medo. Três vezes no Evangelho de hoje aparece a expressão não tenham medo. Sinal de que nas primeiras comunidades dos seguidores de Jesus o medo era um problema sério. Medo de anunciar e viver o Evangelho de Jesus e de assumir as consequências que essa vivência comportava, como conflitos, perseguição e até a morte. Nós que nos dizemos seguidores de Jesus, no entanto, pela força do batismo e do Espírito que nos santifica, temos a missão de proclamar ao mundo todo uma boa notícia fundamental. A boa notícia de que Deus nos transformou em filhos e assim nos quer para sempre, vivendo como irmãos. Testemunhar a boa notícia de Deus para o mundo significa mostrar com a própria vida que os mesmos sentimentos e atitudes de Jesus estão também em nós, quando proclamamos o Evangelho com a própria vida e, ainda que menos importante, também com as nossas palavras. A palavra martírio quer dizer testemunho. De fato, os mártires são aqueles que venceram o medo de assumir as consequências do anúncio do Evangelho. Deram testemunho até o fim, assumindo compromisso até a morte, como Jesus fez. Somos convidados hoje a pensar em nossa missão de batizados, em como estamos testemunhando nossa fé, em como deixamos claro para o mundo que a alegria de ter encontrado Jesus e ter sido transformados por Ele, não cabe em nós e transborda para todas as pessoas, em todas as situações, sobretudo as mais difíceis e conflitivas. O Evangelho fala de declarar-se por Jesus. Declarar-se por Jesus significa não cair num relativismo em que tudo é possível e tudo dá no mesmo. O testemunho cristão exige a coragem profética de denunciar tudo o que está em desacordo com os princípios que o Mestre Jesus nos deixou. Princípios como o da misericórdia, da fraternidade, da vida defendida sempre, da justiça do reino. E isso sem cair no fanatismo e na intolerância, mesmo porque o testemunho cristão é uma oferta gratuita, não é uma imposição. Ao menos não pode ser uma imposição. O nosso testemunho, enfim, será autêntico se for radical, não de extremos. A radicalidade de quem encontra a profundidade, a própria raiz na experiência com o Mestre, e não em posições extremas de defesas ideológicas, que ao final e ao cabo podem ter pouco a ver com o Evangelho mesmo. Legenda Adriana Zanotto